Hoje eu quero mostrar para você como é possível fazer uma linda muda de abacateiro aí na sua casa e em pouco tempo ter um lindo pé altamente produtivo e o melhor de tudo, muito precoce. Então se você gosta dessa fruta e gosta da natureza, fica comigo nesse vídeo. Então se você gosta da natureza, fica comigo nesse vídeo. Pessoal, aqui um detalhe importante, escolha uma terra de qualidade, uma terra boa, bem adubada. É comum as pessoas quererem que as sementes geminem com uma rapidez extraordinária, mas ao mesmo tempo não oferecem as condições ideais para a germinação. Então faça todo esse processo demonstrado no vídeo, mas capriche no substrato que você vai utilizar então para fazer a semeadura. Um composto bem adubado, com bastante nutrientes, acelera em muito a germinação e posteriormente o desenvolvimento de uma bela muda. Nós não vamos conseguir ter uma bela muda se não capricharmos nessa fase. Essa fase é importantíssima para darmos o pontapé inicial no desenvolvimento da nossa planta. O que ela vai ser no futuro vai depender muito do quanto nós vamos cuidar dela agora, nessa fase aqui, ainda pequenininha. Então capriche! Faça a rega e não encharque demais. Mantenha regas constantes, porém sem encharcar. Em torno de 7 a 10 dias, a germinação vai ter ocorrido. Isso também vai depender do quanto você cuidou, da rega e também da adubação, como eu falei anteriormente. Mas via de regra, nesse tempo você terá já a germinação concluída. Após 45 dias, a sua muda já vai ter pelo menos 10 folhas e em torno de 45 centímetros de altura. O ideal é que a muda permaneça na meia sombra e que ganhe em torno de 4 a 6 horas de luz solar ao dia. Como tem pouco substrato, o risco de ressecamento da terra e perda da muda é maior. A grossura do caule vai estar muito parecida com a grossura de uma caneta. E a muda já pode ser transplantada, ou para um vaso, ou mesmo diretamente na terra. Transplantamos a nossa muda diretamente no solo, certo? Fizemos todo o coveamento e adubação, colocamos essa proteção aqui que serve para não haver o corte da muda durante o corte da grama. Então essa é uma proteção, é uma dica importante se você for plantar no seu jardim. Usar essa proteção de PVC para que o fio da máquina não machuque o tronco, o caule, e prejudique o desenvolvimento e o crescimento das folhas, certo? Então se você quer ter um desenvolvimento adequado, cuide com a adubação, cuide com a proteção do caule também. Aí, 4 anos depois, você vai ter uma muda nesse porte, nesse desenvolvimento, certo? É uma muda que já está produzindo flores e provavelmente para o próximo ano nós vamos ter uma produção bastante alta. Então para quem pensa que plantar com caroço, com semente, não dá resultado, está enganado. Tenho aqui a prova para mostrar para vocês. Pessoal, se o conteúdo está sendo legal para vocês, deixa o joinha, isso ajuda bastante o canal. E agora eu vou deixar uma dica de ouro para vocês. Pessoal, para a gente encerrar nosso vídeo, então, eu queria mostrar para vocês a diferença que faz no crescimento e no desenvolvimento das plantas a quantidade de substrato que a gente oferece. Percebam aqui, é uma embalagem de 5 litros, né? Então tem um volume maior de terra, né? Se comparado com a da Marmitex, né? Então a diferença no substrato é dar essa diferença no crescimento e no desenvolvimento da planta, né? É bem perceptível, as duas mudas têm a mesma idade. Vamos afastar um pouquinho aqui, vou mostrar para vocês, ó. As duas têm a mesma idade e olha a diferença no desenvolvimento. A ambas tem aí em torno de 60 dias de desenvolvimento. E olha o tamanho dessa muda aqui, ó. Essa muda aqui já tem 70 centímetros com certeza, tá? Nós temos aqui, então, também, além das mudas de abacateiro, as mudas de manga. Só para finalizar e falar para vocês que a quantidade de substrato que a gente oferece para a nossa muda, para a nossa semente, ela vai condizer, então, com o desenvolvimento. Então, você quer um desenvolvimento maior, uma muda mais vigorosa, mais bem desenvolvida, ofereça mais substrato. Então, além de você ter adubação, a quantidade de substrato também é decisiva para que você tenha mudas como essas daqui, né? Então, uma muda bonita, bem desenvolvida, com folhas brilhantes, vistosas, ela vai estar relacionada, então, com uma quantidade de substrato maior. Então, quando você coloca uma muda num substrato menor, e vou mostrar para vocês aqui, ó, as mudas, então, vão ser menores também, certo? Tem problema? Não, não tem problema. Só que se você quer mudas maiores, ofereça mais substrato, tá bem? Essas mudas daqui, nós vamos trazer, então, para o canal, um vídeo falando, então, sobre enxertia. Ela está quase no ponto, tanto essa, quanto aquela de lá, de manga, tá bom? É uma promessa que eu tenho de nós fazermos, então, a enxertia de manga e também de abacate logo em breve, certinho? Se o vídeo foi bom para você, se o conteúdo foi bom, deixa o joinha, isso ajuda e fortalece o canal, certo? Um abração e até o próximo vídeo.